Os estudantes que querem ingressar em um curso superior já podem se inscrever no SISU 2016. Começaram nesta segunda-feira as inscrições para a primeira edição do SISU em 2016. Nesta etapa serão disponibilizadas 228 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. A seleção utiliza como base as notas dos alunos que realizaram o Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, que foram divulgadas na última sexta-feira. Neste ano, aproximadamente 40% das vagas serão destinadas aos estudantes de escolas públicas. Na semana passada, os interessados já podiam consultar quais vagas de cursos estavam disponíveis. As inscrições podem ser feitas através do site sisu.mec.gov.br até às 23h59 do dia 14 de janeiro. As notas de corte serão divulgadas a partir de amanhã às 9h da manhã. O resultado da chamada regular sairá no próximo dia 18 na página do Sistema e nas instituições de ensino superior. As matrículas deverão ser realizadas nos dias 22, 25 e 26 desse mês.